Entre os quase 6 milhões de inscritos do Enem, há pessoas que precisam de atenção especial para realizar as provas. Neste ano, segundo o Inep, são mais de 50 mil candidatos nessa condição. Filipe tem deficiência intelectual. Aos 20 anos, ele fez cursinho com foco no Enem para concorrer a uma vaga no curso de Educação Física. Graças à ajuda especializada oferecida pela organização do exame, ele pode realizar a prova em condições mais favoráveis. Ele tem direito a 30 minutos a mais do que os demais alunos. Um professor para ajudar ele a interpretar algum texto e preencher o gabarito. Uma sala sozinha para ele, ou se tiver mais outro deficiente junto, e um fiscal acompanhando. Todas as provas que eu faço, eu faço com bastante foco e determinação. Eu acho que o foco é o principal objetivo meu. As adaptações oferecidas no atendimento especializado podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala imobiliária. Nesta edição do Enem, quase 53 mil pessoas vão receber esse tipo de atendimento, a maioria por déficit de atenção. A opção vale para quem tem deficiência, transtorno de desenvolvimento ou mesmo alguma doença ou situação que exija condições diferentes das oferecidas numa sala de aula regular. A solicitação é feita no ato da inscrição no exame. Por exemplo, mulheres com bebês de até um ano que precisam amamentar vão dispor de local para dar de mamar aos filhos. Funcionários da organização da prova entram em contato com os candidatos para checar as necessidades específicas. Por ser algo tão específico, a gente precisa entender a condição individual de cada participante. Então, eles receberam uma ligação e nessa ligação eles informaram o tipo de recurso de acessibilidade que eles precisavam para fazer a prova. Como, por exemplo, uma sala de fácil acesso, maca, cadeira coxoada, lupa. O aumento nos recursos de acessibilidade busca democratizar a prova. Mas o conteúdo permanece o mesmo. E no Sisu, os estudantes concorrem com os candidatos em geral. O ano passado já ele só não entrou justamente por causa da nota de corte. Você tem que batalhar e focar no que vai vir no futuro. A cada ano o INEP busca avançar para aplicar um ENEM de forma igualitária para todos. A cada ano o INEP busca avançar para aplicar um ENEM de forma igualitária 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 para aplicar. Obrigado.